A gente tanto traz a nossa contribuição para cá como leva, porque o intercâmbio sempre enriquece os dois lados. Esse trabalho de mutirão sempre é muito mais produtivo porque os resultados, aqui você vai encontrar mil pessoas, quando essas pessoas voltarem e comentarem com 3, 4, 5, já são 5 mil, 10 mil, 15 mil e vai ampliando o número de pessoas que participam do processo. E o mais rico de tudo isso é exatamente viver um processo e não um evento isolado. Esse processo começou quando alguém começou a construir esse plano nacional e não vai terminar tão cedo, porque é um processo de construção permanente.